Muito bem, vou te ensinar hoje, minha amiga, a montar essa alcinha aqui que é muito fácil, tá bom? Simples e objetiva. Você vai precisar de 1,40m no montana, na medida de 1,5cm, tá certo? Vamos precisar de dois mosquetinhos também de 1,5cm e um regulador de 1,5cm, certo? E é bem simples, tá? Simples e rápido. O que você precisa fazer? Você vai primeiro colocar o seu regulador, tá? Assim. Se você quiser passar uma costurinha pra deixar ela mais bonitinha, pode também, tá? Você passa a costurinha aqui e aqui. Na verdade, eu vou fazer com costurinha também, pra você ver como é que fica. Eu não ia colocar, mas eu resolvi colocar agora de última hora aqui com você. Então, eu vou lá na máquina, vou passar o pês-ponto nos dois lados e já volto aqui com você. Muito bem, ó. Passei a costurinha e ficou muito mais bonita, né? Com certeza. Então, faça isso aí na sua. Feito isso, você vai colocar o seu regulador, ó, dessa maneira. Vai pegar um mosquetinho, vai passar assim, ó, um mosquetinho. Vem aqui, faz um ezinho aqui na sua alça, ó, um ezinho. Então, vem com a ponta, passa por dentro, sobe por dentro, ó. Veja bem, ó. Sobe por dentro e desce por dentro, ó, do regulador, tá vendo, ó? E aqui, você vai fazer um rebite ou costurar. Eu vou passar um rebitezinho aqui. Então, eu venho com o meu furador, furo. Deixa eu só arrumar aqui a posição certa. Venho aqui, furo. E ponho o meu rebite. Deixa eu pegar aqui, ó, ponho o meu rebite. Aqui. Deixa eu pegar aqui o acabamento, pera lá. Ó. Depois eu vou lá no meu balancinho, tá? Então, ó, essa é um lado, tá? Já tá com o regulador. Olha que bacana. E do outro lado, amiga, é mais fácil ainda. É só você vir aqui, ó, ver direitinho. Passa o seu mosquetinho. Vem aqui e fura. Já põe o seu rebite, ó. Tá vendo? Vem aqui. E põe o rebite, ó. Super fácil, mega fácil fazer alça. Tá? Como eu disse, você pode fazer com o próprio tecido, tá? Sem problema algum, se você não tiver o montana. Eu digo montana porque fica muito mais bonito e bem rápido de fazer. E está pronta a nossa alça. Olha que bacana. Tá vendo, ó? Super, mega simples de fazer. Então, a alça é isso aqui. Nada mais que isso. Simples assim, ok? Ok? Ok?